Qual é a importância desse humor? Porque eu tenho amigos comediantes que de vez em quando me ligam aos prantos, chorando, soluçando convulsivamente. Ele acabou de fazer milhares urinarem, fazer xixi no teatro, mas ele está triste. E aí me liga, me conta, chora, eu consolo, levanto, sem contar nenhuma anedota, só falando dessas coisas eternas, o cara vai, 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 daqui a pouco ele, se não segurar e não amarrar no pé da mesa, ele vai embora de tanta alegria, vira um balão de hélio. De onde vem esse poder? Onde está essa força? Toda vez que eu faço essa pergunta, eu me lembro do filme Carruagens de Fogo, do protagonista principal, figura real das Olimpíadas do início do século XX, da primeira Olimpíada, praticamente, na Europa, no século XX, e ele era um pregador também e acabou morrendo como missionário na China. Veja o filme, As Carruagens de Fogo, um filme lindo, história real. Morreu na China como missionário, mas pregando durante as Olimpíadas numa igreja, se não me engano, na Inglaterra, ele começa a mensagem com essa pergunta, e de onde vem essa força? De onde vem esse poder? Ele lê o texto de Isaías 40, que dizia, os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, de onde vem essa força? E ele mesmo respondeu, vem de dentro, it comes from within, vem aqui de dentro. Isso eu aprendi quando criei, aprendi quando vi meu pai crendo, como o homem que se encheu de ódio e queria matar os que o haviam traído no golpe militar de 64, se converteu em 67, não pisou mais no chão de tanta alegria, até partir para a eternidade no dia 14 de setembro de 2009, com a mesma alegria inalterável, passou por todos os infernos com a alegria de Deus espantando demônios nas trevas. Vem de dentro. E qual é a importância? Eu odio. Se Platão não me dá essa alegria, nem os melhores ensinos dele, nem qualquer um dos grandes filósofos, nem Aristóteles, nem os cálculos ou as filosofias pitagóricas, ninguém, 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 nem o melhor neurocirurgião me dá uma alegria que seja perene, que me ensine a vencer a dor, e o luto, e a angústia, e o sofrimento. Se ninguém tem isso, eu sei quem tem. E eu não sou louco, não sou bipolar, não tenho dias de profunda melancolia, e períodos e fases de euforia. Não, eu vivo na mesma estabilidade, vai fazer 50 anos. Por causa desse poder, desse humor que o Evangelho dá. É o humor do Evangelho, que vem quando a gente para de ter medo de viver. Para de ter medo de morrer. Para de ter medo da existência. Para de ter medo do passado, para de ter medo do futuro. confia e anda. Esse humor que vem da renovação do bom ânimo. Esse no qual eu creio, apazigo a ventos e ondas, atravessa sobre águas, rasga as ataduras da morte. Esse é o meu estribo. É a minha rocha. É o meu castelo forte. É o meu alto refúgio. É a minha torre de vigia. É daí que eu aprecio o mundo. É com esse olhar que eu vejo a terra e vejo os céus. Não os céus cósmicos, mas os céus espirituais, dimensionais. É aí que a minha vida tem o seu fundamento. Eu já muitas vezes, é quase um jargão na minha boca, essa necessária explicação de onde vem a palavra humor. Quem já ouviu, me perdoe. Tem muita gente nova agora com a gente aqui todo dia que nunca me ouviu falar isso. humor vem da mesma raiz de húmus, que é o que as minhocas fazem na terra, afofando, deixando todo o material orgânico delas, que é um fertilizante extraordinário, é o húmus da terra. Uma terra com húmus é fértil. Humor vem de húmus. é a fertilidade do espírito, da alma, do ser, da mente, do pensamento. Humor vem de umidade, que em geral está presente onde tem húmus. Por isso, o húmus é úmido. E a umidade está presente na raiz do significado da palavra humor. porque sem umidade um coração ressecado, amargurado, endurecido, empedernido não terá bom humor. Pode ser o melhor piadista, cheio de anedota, pode fazer o mundo inteiro rir de se borrar. mas não terá com a mãe, com o pai, com a mulher, com os filhos, com o marido, com os amigos, com as amigas, humor, o bastante para viver tranquilo, em paz, sem encher a cara, sem encher a pó, sem bacanás para distrair. Isso tudo é só humor fina para o cara aguentar a dor de existir. Agora, esse humor de Deus, esse humor de Deus não nasce no chão, nem é produzido por minhocas, mas por essa vida de Deus em nós, essa umidade, que às vezes é umedecida até com lágrimas. Como diz o Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai umedecer o seu caminho, por isso voltará com júbilo, com humus, com humor, trazendo os seus frutos, os seus feixes de colheita. A palavra humus designa e vem de, a palavra humor vem de humus, vem de humidade e vem de humildade, porque humildade é aquilo que só acontece no coração que tem humus, que é fofo, que é úmido, que aceita novas sementes, que aceita novos ensinamentos, que abre o coração para aprender, para dizer, eu pensei que sabia, mas não sabia, pensei que tinha entendido, mas não tinha entendido, humildade é aquilo que caracteriza o humus do ser ensinável, que fica grávido de sementes eternas, de sementes de vida, de sementes de alegria, de sementes de contentamento, humor, portanto, que sempre é associado a fazer rir, não necessariamente tem que saber fazer rir. Eu acho que eu sou um cara bem-humorado, mas eu não sou um sujeito gargalhento, eu sou alegre, eu sou feliz, eu acho graça de muitas coisas, eu aprecio até o que as pessoas não estão achando graça, mas da personalidade, do temperamento, do modo, do jeitinho, tudo vai me alegrando, me alegrando, eu fico vendo aqui minhas netinhas, por exemplo, falando, meu Deus, parece que estão tocando harpa na minha alma, ontem a tarde, um dos nossos netinhos chegou aqui, já um rapaz falando grosso, burro, tal, e eu aqui com saindo humor pela boca, sem dar uma gargalhada, feliz de ver aquilo ali, de quem é que você está tão feliz, eu estou feliz pela existência dele, por eu ter sido parte, por ter ajudado a semear alguma coisa que produziu isso de tão lindo desse ser humano que eu amo tanto, ou quando as pessoas me contam a visitação de Deus na vida delas, ouvindo o evangelho através de mim, que bom humor me dá, como eu fico alegre, como eu choro, como eu estou cheio de lágrimas agora, porque essa é a grande alegria do meu ser, em geral, o meu melhor humor umedece os meus olhos tanto quanto o meu coração me umedece, mas eu não sou de grandes gargalhadas, eu não sei nem gargalhar muito que eu começo logo a tossir, a melhor gargalhada da minha casa é da minha mulher e da minha neta Helena, que tem uma gargalhada que dá vontade de você sair de onde estiver para ir ver aquela coisa linda, aquele anjo rindo, gargalhando, a gente morre de rir de quem tem uma boa gargalhada e a gente tem que ensinar os que tem boas gargalhadas a aprenderem também a ter bom humor e bom humor é um estado de espírito.